A Câmara de Jacarei sediou a primeira audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa da Educação. O evento contou com a participação dos vereadores que fazem parte do grupo, Luiz Flávio, Paulinho do Esporte e Sônia Patas da Amizade. Dentre os assuntos abordados, estavam as ideias para que o sistema educacional do município tenha mais qualidade. Algumas surpresas tivemos aqui, alguns professores reclamando das condições de trabalho, as condições de EPI e isso faz com que a Frente tenha mais ânimo ainda para poder fazer a devida fiscalização da educação que é prestada no nosso município. Há 30 anos que eu vejo ouvir falar da valorização do professor e é sempre a classe dos professores que nunca é valorizada. Então sempre fica por último ou vai se empurrando com a barriga. Nós sabemos a importância de valorizar a educação. E para nós, educadores, é muito gratificante ver que a Casa Legislativa se preocupa com a educação do nosso município. O debate se deu por meio do tema A Valorização do Professor. Cada variador falou por alguns minutos e pôde demonstrar e explicar quais são os objetivos desta Frente Parlamentar recém-criada. Os professores também falaram e reclamaram dos baixos salários. Eu entendo que os próximos passos aí seja o prefeito de fato nos receber e está apresentando essa proposta de mudança da nossa referência salarial. Esse seria então o principal ponto de vocês, essa mudança salarial, a principal chave? Sim, sim. Na educação nós temos diversos temas a serem discutidos, mas principalmente nesse momento é a nossa mudança de referência. Tudo que nós apresentamos, a gente dá para entender que a nossa defasada salarial ainda é muito grande com relação aos outros municípios aqui da região. Os professores são a base da educação, são a base das profissões, então acho que realmente não pode deixar isso de lado. Está na hora de mais professores se unirem também. É como eu comentei, tinha bastante professor aqui, mas vamos unir mais professores da rede pública. Eu sou professora do Estado, mas vamos juntar mais professores da rede pública para lutar pela mesma coisa, para poder atingir o objetivo. Essa frente é um instrumento extremamente importante que nós vamos reforçar para que possamos, enfim, cumprir com a obrigação do Poder Legislativo Municipal, que é de fiscalizar os serviços prestados pela Prefeitura Municipal, dentre eles a educação. A educação precisa ser valorizada para que a gente possa, cada dia a mais, criar uma cidade melhor, uma cidade onde as pessoas possam ter acesso à educação pública, gratuita e de qualidade. Outros vereadores que fazem parte do grupo de estudos são Arildo Batista, doutora Márcia, Fernando da Ótica, Juarez Araújo e Paulinho dos Condutores. Uma das propostas da Frente Parlamentar é agregar apoios para as futuras discussões, como as instituições de ensino. Nós aí estamos todos juntos, nós professores, aqui a Casa Legislativa, lutando aí por uma educação de qualidade para o nosso município e, para isso, nós contamos com a valorização desse profissional que se dedica tanto à formação dos nossos cidadãos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto